Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Leonardo Ferreira da Ferreira Studios E dando continuidade ao nosso curso de Adobe Illustrator CC A gente vai ver um pouquinho hoje sobre a ferramenta texto e as suas propriedades em relação a paragrafação E em relação a formas, ok? Então o que acontece pessoal? Eu estou aqui usando o Adobe Illustrator CC no modo Essentials, ok? Vocês podem estar usando qualquer outro modo aí Mas para a gente estar trabalhando nessa videoaula vamos estar usando ele especificamente Então vamos lá, eu vim aqui em File New, vou criar um documento novo, escrever aqui Aula Texto 2 Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre as propriedades básicas do texto E nessa aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre como trabalhar com elas, ok? Então vamos ver aqui 650 pixels, vou deixar mais ou menos Vamos deixar 400, orientação, paisagem, ok, ok Então a gente tem aqui o nosso palco, ok? Vou tirar o zoom dele aqui e deixar 150% mesmo E a gente vai aprender o seguinte hoje pessoal Percebam que na aula passada a gente viu que se a gente clicar aqui na ferramenta Type Tool E clicar aqui no palco, a gente tem a possibilidade de estar criando um texto Então vou escrever aqui Ferreira Studios, dá para a gente ter uma noção E vou aumentar aqui na barra superior do tamanho do nosso texto Vou deixar aqui uns 26 pixels mais ou menos, ok? E em relação a essa forma a gente criou aqui um texto bem simples Vou utilizar uma fonte qualquer aqui, vou só pegar aqui Vou usar, deixar essa frame em Gothic aqui para a gente ver Deixa eu pegar Arial Eu acho que é uma fonte bem simples que todo mundo tem Ok pessoal, então a gente viu aqui e a gente percebeu que aqui na Windows Se a gente vier aqui em Type Character A gente tem aqui as nossas propriedades de texto, ok? Então a gente mexe aqui no tamanho, isso aqui tudo a gente viu na aula passada Em relação a paragrafação, em relação a distância entre as letras Então a gente viu tudo isso na aula passada E hoje pessoal, a gente vai ver algumas outras opções que a ferramenta texto proporciona para a gente Percebam que todas essas ferramentas que tem essa setinha para baixo Nas primeiras videoaulas eu expliquei o que elas possibilitam Elas têm mais propriedades que podem ser usadas Então se vocês segurarem aqui na ferramenta texto a gente tem essas outras propriedades aqui, ok? Então o que acontece? Vou arrastar isso daqui para cá E vou fazer o seguinte pessoal Aqui a gente tem algumas opções Além da Type Tool que é a ferramenta texto básica A gente tem essa área Type, Type on Patch Vertical Type, Vertical Area Type Tool Vertical Type, Touch Type Tool O que acontece pessoal, é o seguinte A Type Tool é basicamente para a gente escrever um texto E essa área Type funciona da seguinte forma Eu vou vir aqui e vou vir na minha ferramenta de forma A gente já viu essa aula A gente já entendeu um pouquinho sobre as formas Vou criar aqui uma forma Vou colocar uma cor qualquer Vou clicar aqui na ferramenta de forma Vou criar uma elipse aqui no palco, ok? Então lá, vou criar uma elipse aqui Vou segurar o Shift para ela vir em proporção E vou criar aqui uma elipse Ok, bem simples A gente tem os nossos vértices aqui, ó Percebam aqui nosso Anchor Point Que eu estou falando dele em aulas futuras E o que é que essa ferramenta A área 1 Type faz A área Type Tool ela faz Ela vai pegar o nosso texto aqui Ok? E se eu clicar aqui em uma área do nosso objeto Ele vai criar uma seleção para que a gente crie um texto em cima dele Então eu vou criar aqui nesse Anchor Point Olha o que vai acontecer Se eu clicar aqui dentro Ele vai possibilitar que a gente escreva sobre dentro dessa forma Então vou diminuir aqui Vou deixar 10 pixels mais ou menos Vou escrever aqui Leonardo Bom, melhor Vou escrever Ferreira Studios E vou escrever um monte de Ferreira Studios aqui Para a gente ver como que vai ficar Então vamos lá Vou vir dando o Ctrl C Olha o que que acontece Vou diminuir aqui o espaçamento que a gente deu Vou deixar 5 pixels mais ou menos Vamos deixar um 15 E eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V Percebam o seguinte pessoal Quando eu chegar aqui Que eu for escrever Ferreira Studios novamente Ele vai mostrar esse quadradinho vermelho aqui Com esse mais dentro O que que significa isso? Significa que existe mais texto além do que já está aqui Ok? Então é só para ele orientar Então quando não tiver Terminou a área de seleção Ele vai aparecer esse mais Mostrando que tem mais texto aqui Mas nesse caso é só para a gente entender Como funciona a ferramenta De área Type Tool Ok? Então o que que a área Type Tool faz? Ela pega uma forma que a gente criar E vai inserir um texto dentro dessa forma Então olha só Se a gente clicar fora A gente tem a padronização de um texto aqui De forma circular Ou qualquer outra forma que você Utilizar dessas daqui Ou criar Ok? Então é bastante simples mesmo O uso dela E além da Type Tool Pessoal que é a ferramenta simples A gente tem essa Type On Patch Tool O que que essa Type On Patch Tool faz? Suponhamos que eu tenha aqui Um rounded Ou seja Uma forma retangular Com as bordas arredondadas Suponhamos que essa daqui Seja a minha forma Vou colocar aqui Uma outra cor Para a gente ilustrar E vou vir aqui Na ferramenta de Type On Patch Tool E vou clicar aqui Em algum desses Desses Anchor Points Aqui desses patches Ok? Por que? Quando eu clicar Ele vai permitir Que eu escreva em cima deles Então Escreve aqui Ferreira Studios Ferreira Studios E eu posso E eu vou Contornar toda a forma Começando onde eu selecionei Então olha só Então ele permite aqui Que a gente crie Tranquilamente Essas Essas coisas Em volta da forma Que a gente selecionou Se a gente utilizar A Type On Patch Ou seja A Type On Patch Quando você cria num ponto Num patch da forma Ele vai começar o texto A partir daquele ponto E finalizar ele A partir do último ponto Da forma Então é pra isso que serve O Type On Patch Tool Ok? É bastante simples E é só treinar aí Uma outra ferramenta Muito importante É essa vertical Que ela permite Que a gente crie Textos da vertical Obviamente Então olha lá Então aqui eu vou dar um espaço É só clicar Que ela faz todo o resto Pra gente Ok? A gente clica E escreve o texto Que a gente quer Então a gente percebeu Que se a gente clicar Só na Type Tool Aqui Ele vai criar um texto Na horizontal Normalmente E se a gente clicar Aqui na Vertical Tool Vertical Type Tool Ele vai criar um texto Na vertical Ok? E a gente tem também Pessoal Uma outra opção Muito interessante Que é essa Vertical Área Tool Então eu vou criar Aqui uma circunferência Novamente E vou vir aqui Na minha Type Tool Vertical Área Type Tool E quando eu clicar na área Opa Vou clicar aqui Na vertical Type Tool Vou vir aqui Na vertical Área Type Tool E vou clicar aqui Na minha área Num patch Então o que que acontece? Agora quando eu digitar Todos os meus textos Vão sair Na vertical Percebam que Todos os textos Estão saindo na vertical Então a gente pode Estar trabalhando aqui Com a formatação dele Pelo ferramenta Character Que a gente viu lá Na aula passada Como que ela funciona E eu vou Aumentar aqui a área Então percebam que Ele vai vir pra mim Tudo Na vertical Mas seguindo O padrão da forma Aqui eu posso Orientar pra que ele Fique centralizado Aqui também Ok? Então isso daí Vai muito de vocês De acordo com o que vocês Querem Certo? Então é Pra isso que serve Essa ferramenta aqui Vertical Área Tool E temos também A ferramenta vertical Type on Patch Tool O que que essa ferramenta faz? Percebam o seguinte Pessoal Se eu tiver uma forma Aqui Sei lá Vou pegar uma forma Aqui Criar esta forma Aqui E vou na minha Vertical Type Type on Patch Tool O que que acontece? Se eu clicar no Patch Aqui num ponto Ó Ele vai permitir Que eu crie Palavras Ou somente uma letra De forma que Essas letras Elas fiquem Meio que De cabeça pra baixo Ou ela fique É Ela fica Ao contrário Digamos Ou seja Ferreira Studio Seria mais ou menos Nesse formato Ele vira a letra Faz a letra Ficar deitada Ok? Então é pra isso Que serve A vertical Type on Patch Tool Ela vai seguir o patch De acordo com a orientação Sem deixar ele Na horizontal Ele vai ficar Deitadinho Ok? As letras Deitam E uma outra opção Muito interessante Pessoal Que veio com A atualização Do Adopt Illustrator CC É essa daqui Quando eu tinha um texto Por exemplo E as vezes eu queria Capturar Deixar o texto De uma cor Suponha que eu vou deixar O texto azul aqui Só que Eu queria que Alguma letra do texto Estivesse do lado de fora Então o que a gente Tinha que fazer A gente dá um Control C Control V É Removir o resto do texto Ou digitava só A letra que a gente queria E colocava aqui Do lado de fora E deletava lá Então suponha Que a gente queria Isso daqui Certo? Então olha lá O A está do lado de fora Certo? Vou colocar ele aqui De outra cor Para ilustrar Então suponhamos Que a gente queria Esse A do lado de fora A gente tinha que Criar um novo Type 2 A gente vinha aqui Na ferramenta de texto Criava um novo Type 2 Escrevia o A E tirava o A Que estava Na palavra Ou na letra Que a gente tinha Escrito anteriormente Ok? Então o que A partir do CC Teve uma atualização Muito importante Que fez com que Isso aqui acontecesse Eu vou escrever aqui Ferreristruti novamente E olha só O que dá para fazer agora Vou aumentar Aqui essa fonte Deixar em 25 pixels Mais ou menos E vou diminuir Aqui a intensidade Do preto Então olha só O que acontece Aqui a gente tem A forma do Ferreristudio Agora Para a atualização De CC A gente tem uma opção Achada Touch Type 2 O que esse Touch Type 2 faz? Ele permite Que a gente selecione Uma letra Ou um caractere Dentro de uma sequência De letras Obviamente Uma palavra E a gente Retira essa palavra Do meio das outras Então eu vou clicar Aqui no R Então olha só O que ele fez Para mim Ele permitiu Opa Deixa eu retornar Então olha só Ele permitiu Pessoal Que eu clicasse No S E removesse ele Da forma Só que não precisa De a gente estar Criando um outro Type 2 Percebam que o R Ele ainda permanece Dentro do Type 2 Que a gente criou Da palavra E eu não criei Um outro Type 2 E isso não polui Nosso ambiente de trabalho E permite que a gente Não fique criando Um monte de Type 2 Para uma coisa Bem simples Então essa ferramenta Touch Type 2 Foi muito importante Na atualização Porque ela permite Que a gente faça isso Sem ter que ficar Criando outros Type 2 Para estar tirando texto De forma E aqui a gente pode Organizar o texto Da forma que a gente quiser Então se eu voltar lá Eu vou pegar aqui O A agora Posso até rotacionar O A aqui Ok Olha lá Rotacionei o A Entendeu Posso estar clicando Nele de novo Para aumentar ele Para cima E perceba Que tudo faz parte Do mesmo Type 2 Ok Então essa ferramenta Foi muito importante Na atualização A gente pode apertar Shift T E a gente tem Domínio dela Ok Então pessoal Essa aula era um pouquinho Para a gente ver um pouquinho Sobre as outras Propriedades de texto Ok Espero que vocês tenham gostado Para qualquer dúvida Deixe um comentário aí no canal E é isso daí Até a próxima videoaula Falou E aí Vamos lá.